A Minha Fã A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais A Minha Fã Está pedindo aquela que fala de amor Está pedindo a que fala de paixão Com certeza essa vai tocar no fundo do seu coração Quis chegar no chão antes de começar Se a minha intenção aos medos passa a chorar Emoção só de mim vem, ou de mim eu me plantar Se eu pudesse a tua lágrima enxugar a paz A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais A Minha Fã merece mais do que essa riteira Eu dedico essa apresentação inteira Pra te ver feliz, inspirando a paz Pode crer minha alegria muito mais